e aí parceiro tudo bem com você fazer um vídeo de hoje aqui um pouquinho diferente não é o que eu gosto mas eu resolvi mostrar que pode acontecer com vocês aí e tá começando agora ou talvez já tem experiência mas é pego de surpresa essa abelha aqui há um bom tempo atrás eu já tinha transferido das últimas vezes que eu armei até parei de armar isca eu já tenho se eu não me engano tem mais de 30 já tá aí com um lote de 300 360 metros quadrados então já tá um pouco saturado eu parei de armar isso essa foi uma das últimas eu tinha essa caixinha antiga já espessura não chega nem meio centímetro e tá na época de frio essa abelha aqui tá sofrendo com termorregulação e para piorar aqui na minha casa o é tudo cercado de muro de bloco aquele bloco de cimento sem rebocar e isso cria um habitat ideal para aquelas lagartixa verde famoso calango que tem atacado as campeiras dela eu percebi que não tinha nenhuma abelha trabalhando nem de manhã agora já é meio dia quase uma hora da tarde bom então vamos abrir aqui eu vou fazer um manejo aqui de acordo com a minha condição vou explicar para vocês aí ao longo do vídeo qual manejo você pode fazer nessa situação e vamos abrir o envolo com o envolo ontem à tarde eu não consegui ver nem abelha aqui vi que tinha o ninho a rainha está com uma postura bacana mas não tinha nenhuma abelha estavam todos escondidos agora é uma situação interessante que eu posso mostrar para vocês aqui percebe que tem um ninho bastante invólucro de cera era para ter um alimento aqui a gente não consegue ver nada só cera 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 aqui tá aqui tá a postura da rainha tá até aqui em cima a rainha tá tudo bem com ela tá com a postura até legal consegue ver aqui que tem um disco verde a postura tá até dela então nesse caso aqui vou transferir para uma caixa de parede bem grossa medida 12 por 12 12 por 12 por 12 por 12 vamos fazer essa uma transferência nesse caso aqui vou só transferir e trocar de lugar por causa da lagartixa se você perceber que a sua abelha já não tem nem campeira mas tem um ninho aqui na cena abelha ainda tem a rainha você pode fazer uma doação de campeira no meu caso aqui como eu tenho muitas abelhas tudo próxima da outra esse manejo de doação de campeira se torna inviável porque se eu fazer a doação de de campeira rapidinho elas vão voltar para a caixa porque o espaço é muito pequeno ela vai voltar para para a caixa amanhã eu vou optar só por transferir e colocar aqui um pouquinho de mel alimentação e deixar ela se recuperar lentamente aí vamos fazendo a revisão e agora lá eu vou cortar aqui as laterais da simbólico rente a madeira a fazer bem rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo é mas com bastante cuidado a gente não apertar não matar rainha e nem nem a abelha e campeira que já estamos com pouco número a gente vai deslocando aqui até sentir que dá para levantar o ninho conseguir acessar por baixo do ninho tudo ok amassou um pouquinho mas não chegou até no ninho não tem bastante invólucro de cera agora a gente vai vamos colocar aqui e toda essa cera aqui é um pedacinho de pote de mel que a gente vai tentar pegar se não vier inteiro não tem problema a gente põe um um potinho de mel que eu tenho estocado vai se conseguir esse é todo o alimento que essa abelha tem é diferente de todas as outras aqui estão estão com mel até para encolher e a cera aqui nós vamos aproveitar ao máximo também vamos pôr aqui vamos pôr aqui vou pegar um pouco de própolis eu vou jogar perto da entrada por causa do cheiro dela do lado de dentro e agora um pedacinho do bico a gente põe no bico da caixa é a mesma maneira de transferência que a gente faz para a caixa não bastante simples cola uma serinha aqui e é isso agora o próximo passo tem umas abelhinhas jovens aqui o que a gente faz é só bater aqui para elas caírem que ainda não voam depois eu sugo ela aqui para o vídeo não ficar muito longo eu uso um sugador a Isabela ter visto aí na internet como é que funciona o próximo passo aqui vou deixar ela no mesmo local ali por enquanto vou observando para a lagartixa não comer nenhuma abelha no final da tarde quando tiver entrado todas as abelhas eu vou tampar ela e levar para um outro local talvez até eu tenho que levar para casa de algum parente no meu caso acho que vou levar para o sítio deixo lá por uma semana para elas remarcar o GPS dela localização e depois posso trazer de volta já colocando num outro lugar mais seguro que a lagartixa não alcança espero que eu tenha ajudado vocês aí se aconteceu com você se você gostou deixe um joinha se inscreva no canal e até o próximo vídeo um abraço valeu